No vídeo de hoje, eu e o McFly estamos em um simulador muito divertido de pesca aqui no mundo do Minecraft Onde a gente tem várias opções muito legais de varas de pescar com poderes especiais nelas Que já já vocês vão descobrir quais são E conforme a gente vai pescando e encontrando peixes raros e lendários A gente consegue desbloquear novas coisas incríveis aqui na lojinha de pescaria A gente pode comprar uma vara de pesca melhor, um kit ou um equipamento interessante Oh, para com isso McFly, você está me pescando, não sei se você percebeu, eu não sou um peixe Nossa, eu peguei o peixe mais feio do mundo Ah, essa você está me zoando, né? Então eu vou pescar o peixe mais cabeçudo do mundo Ai, galera, parou, parou Ai, 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 mas antes da gente começar essa aventura e vocês estarem se aventurando junto com a gente pelo oceano e tudo mais Clica no botão de gostei e deixa muito joinha aí embaixo Porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais nesse vídeo Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos E, de novo, você me fisgou, McFly, eu não estou acreditando nisso O que você está fazendo aí atrás? Eu vou te puxar! Uou, nossa, você me puxou mesmo agora Ai, que raiva, que raiva Eu estou gastando a minha vara de pesca para pescar um peixe cabeçudo Não acredito nisso Mas, ó, antes da gente estar indo na lojinha Nós precisamos conseguir alguns peixes para trocar com eles E comprar equipamentos melhores, né? A gente não tem dinheiro para nada por enquanto, McFly Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar É que todos esses aquários que estão espalhados por aqui É para a gente colocar os peixes que a gente for encontrando A gente pode pescar e colocar eles no aquário Isso é incrível, fala aí Ah, entendi A gente vai fazendo uma espécie de coleção, né? É exatamente uma coleção de peixes E tem de tudo o quanto é tipo, gente De peixes perigosos, peixes bonzinhos Peixes grandes, pequenos, que brilham, que dançam e... Enfim, vamos pescar logo Porque é isso que o pessoal quer ver Eu estou aqui com algumas armadilhas que a gente pode usar Isso é algo interessante Que já já vocês vão descobrir para que serve, né? Que nós podemos dar alguns upgrades na nossa vara de pesca Que faz as coisas ficarem divertidíssimas Tem também isso aqui que é uma outra armadilha E o que é isso aqui? Tem uma ostra Uma ostra, não? Como que é o nome desse bichinho? Não é um caramujo? É, acho que é um caramujo Sei lá Tem aqui a nossa máscara de mergulho Caso a gente queira estar dando um mergulho E pegando os peixes com a mão também Então é hora de estar indo até a praia Pilotando aqui o nosso barco super potente Só que eu acho que para o pessoal entender Como a vara de pescar funciona E eu estou vendo que tem um Meu, que bicho é esse aqui? É um tubarão? Não, pera Eu acho que é um tubarão, McFly Olha o tamanho dele Vai lá, vai lá, vai lá É um tubarão baleia, inofensivo Ah, é, você tem razão Mas tem outro tubarão Tem outro tubarão aqui que não é inofensivo, não Não, calma, você tem razão Tem um tubarão ali que é do mal E o tubarão baleia que é do bem, né, pessoal? Então, seguinte, McFly Vamos tentar pescar algum peixinho aqui por perto A gente joga a nossa vara de pesca Espera um pouquinho, né, para ver se vai fisgar alguma coisa Vai logo, vem, vem, deixa Vem logo Pessoal, venham aqui, vamos lá Ih, tá difícil, hein Acho que a gente não vai conseguir nada Essa vara de pesca Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo Pera, fisgar no seu O que você conseguiu? Deixa eu ver, deixa eu ver Ih, era alarme falso Alarme falso? Ih, McFly Acho que você não se deu Calma, o meu vai afundar? Será? Não vai? Gente, tá difícil pescar aqui, hein Vocês estão vendo? Tá difícil Quer saber? Eu vou colocar uma armadilha Vamos lá Coloquei a armadilha Agora é só deixar Esperar um tempo Que daqui a pouco a gente vai Vai capturar alguma coisa Eu acho naquela armadilha ali, hein Eu já tá perdido A gente contei que no passado Eu era um pescador profissional? Sério? Você era um pescador profissional? Aí sim, McFly Parabéns, cara Já vou dar o primeiro upgrade Aqui na minha vara de pescar Olha isso, McFly Eu vou atualizar aqui Pra mim, tá Além de pescar o peixe Ele já vinha fritinho pra gente Olha só O meu anzol ali É uma panela de cozinhar E aí o nosso peixe já vem frito Ó, fica vendo É agora Afundou Pesquei E já veio o peixe cozidinho aqui Caso eu fique com fome, entendeu? Ah, agora eu pesquei mais um Boa Agora tá Eu vou mudar aqui o meu anzol de novo Pessoal Tem também esse anzol magnético, né Que, opa Ele gruda nas coisas de ferro Só que... Ai, calma que eu puxei aqui O negócio é errado, né Pessoal Vocês estão vendo É um anzol magnético Pra pescar uns peixes robôs Muito louco também Deixa eu mudar aqui, ó Cadê, ó Anzol magnético Vou jogar Nossa, mas... Meu, como assim? Será que vai? Ei, ei, ei Eita, pera Ai, pisguei ele também Nossa, com anzol magnético Que é um imã, né Vocês viram que é um imã Muito louco, gente Deixa eu colocar o anzol normal E tentar pescar aqui, pessoal Vamos lá Já sei, McFly Eu vou comprar uma vara de pesca melhor O que você acha? Não tá Você consegue comprar uma pra mim também? Eu compro uma pra você Espera aí Deixa eu só pegar meu equipamento Vamos voltar lá pra loja, pessoal Que se eu não me engano Em um dos baús Eu deixei um dinheiro guardado Pra que esse vídeo ficasse um pouco legal, né Pra gente ter uma vara de pesca já mais avançada E assim a gente conseguir pescar peixe mais rápido Se eu não me engano Ó, aqui a gente tem alguns peixinhos já Pra gente negociar ali E comprar uma vara de pesca top das galáxias, né Por exemplo Essa, cara Essa Nossa, tem uma que é muito cara Tem uma que é muito... Eu vou comprar essa pra mim E essa daqui pro McFly Calma aí, vamos lá Vamos pegar aqui mais uns peixinhos Mais alguns Deixa eu ver se tem mais alguns aqui Nossa, aqui tem bastante Dá pra pegar uma igualzinha Pro McFly também Não é a mais top das galáxias também Mas dá pro gasto É melhor do que a que a gente já tá, né Em breve a gente compra alguns equipamentos ali e tal Vamos deixar o dinheiro guardado Tô subindo aí, McFly Acho que agora a gente pode fazer um teste com essa vara Pegar o barco E sair pro meio do oceano Acho que a gente já tá pronto, né McFly? Tá tudo bem aí? Nossa, ele tá morrendo Você tá se afogando, McFly Toma cuidado Pô, eu sou um peixe Você é um peixe? Tá, então eu vou te pescar Calma, vamos tentar pescar ele, pessoal Essa vara de pesca aqui já é muito mais avançada E a gente vai conseguir pegar uns peixes legais agora, hein Ó, ó, fica vendo Quer ver, quer ver, quer ver Ai, 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 tá demorando Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo Fiz gol Será que eu consegui? Não sei, eu não consegui Ai, eu pesquei Nossa, gente, eu sou péssimo em pescar Cadê minha vara? Fica essa com você Eu fico com essa outra E vamos lá Será que a armadilha não pegou nada até agora? É, acho que aqui não tem muito peixe É, você tem razão É por isso Nesse lugar Ah, olha Já sei Vem aqui, ó Dá a volta, dá a volta Eita Tem uns peixinhos espalhados por aqui Deixa eu coletar eles E é pra cá, ó Eu vi que tem um cargo Meu, cadê? Aqui, ó Sempre perto desses rodamunhos de peixe A gente consegue encontrar umas coisas legais Eu vou tentar Vamos lá Vamos ver quem pesca primeiro Vamos ver, hein Vamos ver quem vai pescar primeiro, pessoal Opa Nossa, você conseguiu um livro? Peguei um livro encantado O que que é isso, meu? Que engraçado, velho Enquanto isso Eu não pesquei nada, gente Ó, tá difícil Não é possível Eu não tô conseguindo fisgar nada Nada Opa, cadê Agora É agora Foi, finalmente Pesquei aqui um salmão cru Que porcaria, hein Olha, que porcaria Não gostei Não gostei desse salmão cru, pessoal Ah, você não tem o dom pra pescar Você não tem o dom da paciência É, eu não tenho paciência, não Eu vou pegar aquele barco E vou zarpar, meu Só tomar um tubarão Ai, como é difícil A vida do pescador Vem aqui, McFly Entra aqui no... Opa, já tô no barco Eu não sei se cabe duas pessoas É hora de descobrir Cabe duas? Bora! Foi, deu pro McFly vir também Bora, tô pescando já Bora, mais pro meio Não adianta você jogar a vara de pescar agora Que a gente tem... Opa, o que que tá... Ô McFly, para com isso Meu, você me joga pra fora O que é isso? Agora você trocou de lugar comigo Eita aí logo, por favor Pera, pera, pera Eu não quero mais ficar aqui no mar aberto, não É óbvio que não É perigoso ficar... Aqui já vai ficar complicado, gente Vamos explorar um pouquinho, né Tal Eu acho que a gente tem que ir Pra alguma das... Alguma ilhazinha, ó Vamos estar... Olha que legal Tem uns bichinhos bonitos Meu, tem 3 mil espécies de peixe Pra gente explorar e conhecer Beleza Já desci aqui do barco E eu acho que você podia descer também, McFly Deixa aí o barco estacionado E vamos tentar pescar aqui no meio das... Ó, já tô vendo um peixe diferentão Já tô vendo um peixe diferentão pro nosso aquário Vamos mergulhar Colocar minha máscara também, né Cadê minha máscara? Agora sim E vem aqui Vem aqui pe... Aê, peguei ele Meu, mais um peixe maneiríssimo pro nosso aquário Esse vai ficar top, hein Ó, esse vai ficar legal É uma Arapaíma A... A... Arapaíma Alguma coisa assim Deve ser... Vamos lá, vamos jogar aqui Mas não joga a isca em cima da minha, né Meu, que saco É, você que tá jogando Sai, sai daí Aê, pesquei Calma, o que que veio? Não veio nada porque você me atrapalhou Eu não consegui ver Calma, vamos lá, pessoal Não invade minha máscara Olha, aqui tá fácil Mano, aqui tá fácil de pescar, hein Vamos lá, vamos tentar, pessoal Eu tô pensando em colocar uma armadilha Eu tô pensando em colocar armadilha Aqui tá mais tranquilinho, hein Eu vou colocar uma armadilha minha aqui Tá, coloca uma armadilha sua aí Quero dar uma olhada Vamos ver Olha, essa armadilha é top, hein Mas essa daí você tem que colocar no fundo do oceano, eu acho Eu tô mergulhando aqui pro fundo, pessoal Vou pôr uma dessa aqui Não, mas eu não posso ficar no meio dela, né Imagina, eu sou preso ali, né E vou pôr uma outra aqui também, ó Ah, mas ela sobe, JP Olha essa aqui, ó É, ela vai subindo, vai subindo e tal Até parar ali em cima Calma, eu tô morrendo afogado Tô morrendo afogado Sobe, 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 sobe Beleza Bom, agora vamos voltar a pescar Daqui a pouco a gente vê se a nossa armadilha funcionou Tem um peixinho aqui Tem um peixinho diferentão Vem aqui, amiguinho Peguei Peguei dois peixes, já Com a mão mesmo, mas peguei Hoje vai ter peixe na janta, hein Eu quero voltar pra aquário pra colocar esses peixes lá, hein, gente Tem muitos lugares pra explorar nesse oceano, né Não é só aqui, não Ó, ó, ó Calma, calma, calma Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ih, mordeu, afundou Pesquei aqui O que que é isso? Uma etiqueta Consegui uma etiqueta Nossa pesca dá sorte, né Vocês tão vendo que vem umas coisas úteis Umas coisas meio inúteis, né Às vezes vem uns peixes, às vezes não vem Ô, para, para com isso, McFly Tá me atrapalhando Me aconcentra... Ó, é agora, é agora Vamos ver o que vai vir Afundou Ai, demorei demais Aê, nossa, eu penso muito pescador, né Deixa eu colocar o meu kit aqui, pessoal E agora eu vou colocar uma vara magnética, né Ó, nossa, aqui tem um bagre grandão, hein Ó, fica vendo Se liga, se liga, se liga Ih, fisgou? Não sei se fisgou, gente Calma Não deu pra mim ver direito Deixa eu testar Vai, vai, vai Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Afundou Nossa Consegui minério de ferro com a isca magnética Ferro? Exatamente Minério de ferro Opa, parece que a nossa armadilha pegou alguma coisa ali, McFly Vamos dar uma olhada Pegou, será, será Não Pra descobrir, a gente tem que vir com esse item, ó E dar uma olhada, ó Aqui não conseguimos nada Mas eu acho que aqui embaixo Ah, aqui embaixo, olha Calma Não, não, não pegou nada, não Eu acho que a gente foi enganado, meu Acho que a gente foi enganado Não tem nada aqui Eu consegui duas piranhas Aquele peixe pequenininho Que é violento, hein Calma Ai, eu tô sendo atacado Pera, pera, pera Deixa eu subir Deixa eu subir É um caranguejo Tem um caranguejo ali Mano, eu gostei muito dessa vara magnética Porque ela funciona como uma vara de Lucky Block, né A gente pode conseguir coisas úteis ou não Vai depender da nossa sorte, ó Vou testar de novo aqui a vara magnética Eu consegui minério de ferro E agora, ó Mais minério de ferro, velho Que top Bom, eu vou pegar nosso equipamento Voltar lá pra base, né E colocar esses peixes no nosso aquário Porque eu acho que pra esse primeiro vídeo A gente saiu muito bem na pescaria Vamos dar uma voltinha de barco Ver se a gente encontra alguma coisa interessante Até a nossa volta ali pra base E, galera Sério, eu tô muito feliz com essa pescaria, hein Ó, deixa eu entrar aqui no barco Aí, entrou Bora Isso, embora Pra onde que é mesmo a nossa base? Pra cá, né Pra esquerda, pra esquerda Tá, eu acho que é pra cá mesmo Vamos que vamos A gente tem que voltar pra base E soltar os nossos peixinhos no aquário Pera, pera, eu acho que é pra esquerda Esquerda, volta, volta Isso, reto, reto Pra cá, você tem certeza? Não, ali não Olha, tem escadaria ali Calma É pra cá Ah, é Vou deixar o barco aqui, ó A gente já dá a volta Assim, a gente veio parar aqui do outro lado Foi mal, desculpa, gente Eu tô perdido aqui nesse oceano, né Meu Deus do céu Tá, já estamos chegando ali na base Com alguns peixes novinhos pro nosso aquário Não conseguimos ainda capturar o tubarão Eita, olha os peixes doidão ali, ó Tudo rodando Os peixes tão dançando Falei que tem uns peixes dançando Esse é um tubarão martelo Eles dançam ou não? Vou tentar piscar com a minha rede Nossa, cuidado Tem um tubarão malvadão aí do seu lado, McFly Tem um tubarão martelo Mas tem um tubarão perigo Pega aí, pega aí na rede Nossa, que da hora Mas solta ele Solta ele que a gente não tem espaço ainda no aquário Pra um tubarão desse porte, McFly É só clicar e soltar ele, ó Vai lá, coloca no oceano aí de novo Tá, deixa eu ver Cadê o tubarão? Aqui, aqui, ó Eu não queria soltar ele, mas fazer o quê, né? Mas ele é um tubarão martelo Agora, deixa ele aí por enquanto Porque acho que não cabe ainda no nosso aquário A gente tem que ver certinho o espaço ali Como vai funcionar, né? E depois a gente pode tentar Ir atrás de tubarão no próximo vídeo Só que de tubarão perigoso, né? Não do martelo, não A gente pode ir atrás de outros tipos de tubarão E vamos colocar os bichos no aquário A gente pode pôr aqui, ó Vou pôr uma piranha nesse aquário Vou pôr... Ih, mas eu só não tenho muita espécie, não Vou pôr um palhada desse lado Olha que bonitinho isso aqui Olha esse daqui, olha esse daqui nesse, ó Bonitão, hein? Vou pôr um arapiranha junto com ele também Olha o tamanho desse aí Esse eu acho que é o mais bitelo que você pegou hoje Esse é o mais bitelo Por isso que eu falei pra gente não colocar ainda os tubarões Os tubarões a gente vai ter que usar esses aquários Olha esse daqui que eu peguei Ele é brilhante, ele é raro, eu acho Nossa, que louco esse aí É raro mesmo, hein, McFly? Qual espécie que é? Eu não sei, tá tudo em inglês aqui Large group, eu não sei Mas olha, é legendário a raridade Ah, sim, é que a gente pode ver a raridade do nosso peixe Deixa eu mostrar pro pessoal isso, ó Por exemplo, esse daqui A gente consegue ver aqui a raridade dele, ó Ele é nível B Ele é incomum, mas não é raro, pessoal Ele é incomum apenas, né? É um peixe incomum Não pescamos nenhum Eita, esse aqui O que aconteceu com esse aqui? Ele virou um salmãozinho? Ele morreu? O que aconteceu? Ele morreu, acho que ele não gostou de ficar aqui não, McFly É, tem que filtrar água Tem que colocar tudo certo, né? É, por isso que eu falei pra não pegar tubarão ainda A gente vai ter que dar uma estudada aqui, pessoal E se vocês quiserem uma continuação Não esquece de deixar muito joinha nesse vídeo Pra mais vídeos de pescaria no canal Deixe joinha, se inscreve, ative o sininho E me segue no Instagram ArrobaJPPlaysUnderline Acompanhe meus stories E as aventuras malucas por lá na vida real também, tá bom? Fiquem com Deus e tchau! Tchau!